beleza bom no vídeo de hoje no vídeo de hoje vou falar devagar no vídeo de hoje é pra voz acompanhar o cérebro é um caso sério né é questão de consciente tem que tá consciente aqui né então já começa o vídeo fazendo umas análises psicológicas aqui bom então é no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar como se adiciona repositórios ao débio 9 neste sistema o sistema que estou utilizando aqui é uma coluna com expressão shift ele é baseado no débio 9 então dá certo também tá é pra todos eu creio que para todos os derivados do débio apesar que alguns podem ser que já venham com esses repositórios adicionais já por padrão aí no sistema dependendo disso ele vem com alguns repositórios diferente né no caso dessa disso aqui ele veio com o repositório próprio do makuro linux e veio com o repositório do debil teste que é um repositório que traz alguns aplicativos com uma estabilidade razoável porém é aqui no caso desse sistema ele veio bem limitado tanto na questão de programas disponíveis quanto na parte de atualização de segurança e etc então se você utiliza o debian ou esse sistema que estou utilizando aqui e queira aumentar a variedade de programas é só adicionar os repositórios e também nesses repositórios que iremos adicionar ele também ele vai liberar a instalação de pacotes de softwares não livres o debian por padrão ele ele aceita apenas software livres aí para quem não é como diz lá no site que no tutorial que estou que eu vou que queremos acompanhar aqui para a instalação ele fala que se você não é defensor de software livres daqueles mais ferrenhos então aí você pode instalar esses repositórios que tem gente que essa aqui não curte muito programas de código programas proprietários como o driver de vídeo da envidia ou da amd nessa versão aqui do maculo que estou utilizando ele veio bem limitado mas numa outra versão do maculo linux na versão flash ele foi baseado é baseado no debian também mas ele veio com os repositórios aí eu acho que é um pouco diferente porque a atualização dele foi bem maior e também na hora de encontrar programas aqui no gerenciador de programas ele estava apresentando uma variedade legal aqui né então caso você está em um sistema como esse que estou utilizando agora um outro aí que esteja bem limitado é só adicionar esses repositórios é que vai dar uma melhorada boa no sistema né existem alguns riscos quanto mais programa você instala maior risco do sistema quebrar né então não é recomendado ficar instalando a torta direito a não ser que você queira conhecer testar e não se importe de que isso de que seu sistema venha a quebrar mas para instalar os programas básicos aí eu acho que é interessante adicionar essa source list no maculo aqui por exemplo eu peguei e tem tem esse problema que vem com ele por padrão que é o nome software agora estou abrindo ele aqui é pode ver que ele está com um monte de programa um monte de programas aí disponíveis para instalar mas assim que eu estarei o sistema que ele não aparecia nenhum programa nenhum 0,000 já no sinaptic que é o outro gerenciador de programas que veio aqui com o sistema eu encontrei aí alguns uma diversidade mas bem limitada também então aqui no caso desse sistema é eu acho que é essencial e adicionar alguns repositórios então vamos lá vamos adicionar aqui existe um outro aplicativo aqui que chama-se fonte de aplicativos tá deixa eu falar dele rapidinho aqui é aquele mostra os repositórios oficiais no caso que é o repositório do próprio do maculo e o repositório do deb e depois aqui embaixo tenho repositórios adicionais e todos esses que estão aparecendo aqui deb eu adicionei ele eles através deste tutorial que iremos seguir então eles não estava com nenhum deles pode ver que nem todos estão ativados aqui então eu não vi necessidade de ativá-los também eu acho que esses aqui eles trazem alguns pacotes que têm uma estabilidade um pouco de um risco um pouco maior aí de quebrar o sistema mas eles estão eles estão disponíveis aí esses outros de baixo que já vieram com o sistema então a também tem um botãozinho aqui embaixo que é add a new repository e tem aqui o ele abre uma caixinha né e aqui você pode colar o link do repositório também eu creio que pode ser instalado é adicionado por ali também no caso aqui neste tutorial ele dá alguns links você pode copiar apenas o link aqui olha esse aqui por exemplo eu copio ele vem aqui seleciona aqui na caixinha apago esse qual o outro e dá um ok eu creio que assim também ele vai adicionar repositório porém aqui no tutorial ele não ensina dessa maneira no tutorial aqui ele nós iremos fazer o processo através do terminal então como a gente começa aqui abrindo o terminal ele faz os alertas aqui na tal eu acho que é legal vou deixar o link aí na descrição para quem quiser acompanhar pelo tutorial eu creio que seja bem né e lê aqui com mais atenção que vai ser ele vai passar com um pouco de clareza vai passar algumas informações que talvez eu não passe aqui ok então primeiramente ele fala para você digitar isso o sul que é para entrar como administrador aqui no sistema e logo em seguida ele dá um comando aqui que é um comando para você fazer o backup da sua lista de repositórios atuais aí caso de algum problema você queira retornar para a sua lista anterior de repositórios aí é só você no final do tutorial ele te dá os comandos para você retornar a sua lista original ok então só colei aqui né para colar no terminal é só segurar ctrl shift v e dá um enter depois que ele pronto já tá feito o backup aí logo em seguida ele vai te dar vai dar um comando aqui para você abrir a source é abrir o nano aqui é um editor de texto e aí nele você vai copiar aqui o script para com a nova com a nova lista de repositórios e aqui na caixinha amarela ele faz um alerta que no caso ele está dando o comando com a palavrinha começando com a palavra nano é que é o nome do editor de texto editor de texto aqui é tipo um bloco de notas seria equivalente lá no windows e aqui ele fala que no caso está utilizando o nano mas caso é você esteja utilizando um outro programa que editor de texto no meu caso que vou utilizar o fp ele pede então aí você só troca o primeiro nome é que é o nome do programa então vou colar aqui aí eu volto aqui e mudo o nome para no meu caso aqui é né vip pede aí dou um enter ele vai abrir o programa já com o nome tudo certinho né para onde ele vai ir e aí é só copiar todo o conteúdo desse quadro aqui beleza aí você cola digita ctrl o para ele salvar dá um ok ok e pronto é só fechar ele e está criado sua nova source list aí ele fala que vai ficar mais ou menos assim olha como mostra a imagem abaixo no meu caso já tinha adicionado então nem apareceu isso daí talvez quando você está na primeira vez ele mostra eu é a primeira vez que eu instalo a lista eu altero a source list aliás é a primeira vez que eu adiciono novos repositórios aqui no derivado do debia então eu nem lembro direito se apareceu esse quadro para mim é aqui nessa dessa aqui dessa vez que eu fiz não apareceu nada aqui no meu terminal fala que deu alguns erros mas é porque já já estava feito aqui eu já tinha adicionado a source list e aí depois ele faz algumas observações aqui e aqui é o comando para você retornar a sua source list padrão e depois ele fala para você atualizar dar um apt aí aqui apt update ele vai atualizar sua lista de repositórios no meu caso ele fala que está bloqueado aqui porque tem algum programa algum gerenciador de programas aberto aqui mas ele vai atualizar sua lista de repositórios aí depois você faz um apt upgrade e aí vai aparecer as atualizações no sistema aqui aliás as atualizações que estão estarão disponíveis através desses novos repositórios e aí é só atualizar caso queira caso não queira atualizar também não não é necessário e aí caso você esteja utilizando essa versão aqui do maculo linux você vai poder abrir aí o gnome software que ele vai aparecer todos os programas estarão disponíveis para você e depois ele continua aqui o tutorial ensinando a instalar mais uma mais um monte de coisa aqui mas no caso no caso desse vídeo aqui eu só queria mostrar como adicionar os repositórios é bem simples né então tranquilo ok beleza até uma próxima e tchau tchau